Vamos agora de destaque internacional. A Rússia anunciou hoje que tomou grande parte da cidade de Barmut, no leste da Ucrânia. A batalha na região foi uma das mais violentas desde o início da guerra. O Luca Bassani tem os detalhes pra gente. Luca, boa noite. O que você destaca pra nós? Boa noite, Lívia, Daniel, a todos que nos acompanham. Realmente, novidades em relação à guerra que acontece na Ucrânia, mais precisamente na região de Donetsk, em Barmut. Segundo a agência estatal russa, TASS, os russos controlariam 75%, ou pelo menos hoje chegaram a conquistar 75% desta cidade, que como podemos ver pelas imagens, é praticamente ruínas. Não só isso, mas os ucranianos, que até agora não confirmaram esse dado, disseram que os russos apelam uma tática de terra arrasada, ou terra queimada, na qual eles destruiriam tudo o que poderia ser utilizado pelo inimigo, numa tática parecida com o que foi utilizado na Síria, pelos próprios russos, durante a guerra civil, ajudando o ditador Bachar Al-Assad. Nós vemos, então, que essa cidade de Barmut, que era importante centro de mineração, tinha mais de 70 mil habitantes antes da guerra, e hoje tem menos de 4 mil. Segundo as agências internacionais, as casualidades, as fatalidades durante esse período de 4 meses, ela pode chegar às duas dezenas de milhares de pessoas, ou seja, 20 mil, 30 mil, alguns até podem falar, de soldados e civis que morreram neste conflito. Segundo, também, o Ministério da Defesa britânico, que tem analisado essa questão de maneira mais profunda, é uma grande perda de recursos por parte dos russos para ter um ganho mínimo, afinal, essa vitória se tornou mais simbólica e apenas abriria caminho para que eles pudessem chegar na cidade de Slovyansk e Kramatorsk, essa, sim, importante do aspecto econômico, populacional, e também uma porta de entrada dos armamentos da OTAN na região do Dombáss. Portanto, a gente vai continuar acompanhando, mas como a gente vê nas imagens, o líder da Rússia, que anunciou essa conquista de 75%, também estava totalmente uniformizado, a gente vê aí pelo mapa, realmente, a cidade de Barbut, tudo em vermelho, dominado pela Rússia, ao mesmo tempo em que eles querem fazer incursões nessas duas outras cidades, Slovyansk e Kramatorsk, como eu disse, por esses motivos econômicos e militares. A gente, como sempre, vai ficar atualizando a nossa audiência nessa guerra, que logo mais completará 14 meses. Muito obrigada pelas informações. Luca Bassani, boa semana, viu? Bom trabalho aí para você. Agora, Roberto Mota, eu quero tocar essa discussão de agora com você nessa questão que envolve a chamada guerra de informações. A gente teve essas atualizações trazidas agora pelo Luca Bassani, dizendo que, segundo a Rússia, pelo menos boa parte, a maior parte de Barmut, já dominada pelo exército russo. Agora, se você fizer essa mesma pergunta para os ucranianos, muito possivelmente a resposta seria diferente. Isso já acontece desde o início da guerra, né, Lívia? Essa guerra rapidamente se tornou uma guerra de marketing, uma guerra de propaganda. O presidente Zelensky da Ucrânia é muito bom nisso. Ele conquistou rapidamente a simpatia do Ocidente. Ele fez videoconferências com o Congresso americano, com o Parlamento britânico. Eu me lembro que ele e a esposa saíram na capa de uma revista famosa, eu esqueci o nome da revista agora, uma foto, aliás, que foi muito criticada, porque eles estavam numa pose muito glamourizada lá, enquanto a guerra estava ocorrendo. Isso é um fenômeno de todas as guerras. Há uma frase que diz, né, que na guerra primeira, a vítima é sempre a verdade. Mas no mundo onde tudo é amplificado pelas mídias sociais, é muito difícil, chega em determinados momentos, até para quem acompanha de perto, para quem vive de analisar a política internacional, é muito difícil você saber exatamente o que está acontecendo e qual é a dimensão dos acontecimentos.